No nosso vídeo de hoje mais cedo a gente conversou sobre o retorno de Luiz Otávio ao time titular e ele não deve ser a única novidade ali dentro dos 11, dentre os 11 iniciais. O lateral esquerdo Rafael Carioca deve fazer a sua estreia pelo Botafogo e a gente vai conversar sobre isso aqui no nosso vídeo de hoje, mas antes eu vou te pedir pra você se inscrever no nosso canal, ativar o sininho das notificações, deixar o seu like, deixar o seu comentário e compartilhar esse vídeo com os Botafogueses que você conhece, porque esse será o tema do vídeo do Reservo Unigrante de hoje. Meu nome é Cadu Barbosa e bora pro vídeo. Mais cedo nós trouxemos aqui no Reservo Negra a informação de que o técnico Marcelo Chamusca deve promover mudanças importantes na equipe titular do Botafogo que enfrentará o Volta Redonda na partida de hoje pelo Campeonato Carioca. Uma delas, a volta do volante Luiz Otávio ao meio campo e outra mudança significativa deve ser a estreia do lateral esquerdo Rafael Carioca, recém-chegado do Vitória a pedido do próprio técnico Marcelo Chamusca com quem ele trabalhou no Ceará há alguns anos atrás. Com a entrada do Rafael Carioca na lateral esquerda, o jovem PV, que tem sido um dos destaques positivos da equipe nesse início de temporada, irá para o banco de reservas. Não aconteceu nada com o PV. Uma das justificativas que está rolando por aí, mas nada confirmado ainda, é que o Chamusca pode estar poupando o PV, que teve uma sequência forte de jogos para o jogo de quarta-feira da Copa do Brasil. Mas até onde a gente sabe, a mudança nesse momento é técnica. O Volta Redonda vai enfrentar o Botafogo hoje, como a gente já falou, às 9h05 da noite, pela nona rodada do Campeonato Carioca, transmitido pela TV Record e também pelos serviços de pay-per-view da competição e dos clubes. E é isso, rapaziada. Esse aqui foi o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham curtido. Não se esquece de passar lá nas nossas redes sociais, na loja do Reserva Negra e também no nosso site de notícias, além de se inscrever no canal, deixar o like, ativar as notificações e tudo mais. E é isso, rapaziada. Até o próximo vídeo. Tamo junto. Valeu. Tchau.